O governador de São Paulo, João Dória, esteve na região para o lançamento do distrito turístico Serra Azul que engloba os municípios de Vinhedo, Louveira, Itupéva e Jundiaí. Estão previstos investimentos da iniciativa privada para alavancar o turismo e consequentemente gerar emprego e renda, com o apoio do poder público. Olha o exemplo dessa região, 30 anos atrás o que era isso? Natureza apenas. Hoje nós temos a natureza preservada e uma dimensão de negócio espetacular com empregos gerados, com desenvolvimento programado, com pessoas que têm a sua carteira assinada para trabalhar, para levar para sua casa o seu alimento, a sua dignidade, as pessoas querem dignidade do trabalho. E atrás do turismo vem a inclusão social, atrás do turismo vem o emprego, atrás do turismo vem exatamente a oportunidade e as pessoas. No evento também foi assinado pelo governador o documento que institui a região metropolitana de Jundiaí. O projeto de lei complementar já foi sancionado no dia seguinte e beneficia cerca de 800 mil pessoas de Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Jarinu e Várzea Paulista. Uma conquista que representa maior autonomia para a região. Uma enorme vitória para todos nós que moramos na região e uma enorme vitória para todos aqueles que acreditam que no modelo de descentralização administrativa, a formação de blocos regionais de cidades que se integram é um imperativo na dinâmica da administração pública moderna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto